Gente, se a criança se sente respeitada, escutada, amada, ela vai te respeitar, ela vai te amar. Tem tanta coisa que acontece no dia a dia, mas a gente não percebe. A gente faz achando que é o melhor. Eu tenho certeza disso. Só que tá muita coisa equivocada, sabe? O que importa pras crianças? É o respeito. É respeitar essas crianças profundamente. Isso significa que não tem limite? Não, não significa que não tem limite, porque tem limite. Mas os limites são claros e são limites coerentes, limites que fazem sentido. Não pode bater, não pode tirar o brinquedo do amigo, não pode quebrar coisas da sala, não pode riscar na parede. Tem muita coisa que não pode. E isso tem que ser claro. Agora, tem tanta coisa que pode e a gente fica falando que não pode? Pra quê? Pra gente controlar a criança? As crianças não são marionetes. Elas precisam de espaço. Elas precisam se sentir respeitadas pelo que elas são. Cada uma é uma com a sua individualidade. E é essa a maior riqueza da nossa sociedade. Eu sempre falo, olha, vamos cantar a música do chororô. Sugiro. A criança tá fazendo birra, canta. Esse chororô já vai passar. Muitas gostam e se acalmam com o chororô e se sentem acolhidas com o chororô. Mas se algum momento uma criança falar, eu não quero que você cante, você não vai cantar. E tá tudo certo. O importante é a criança se sentir respeitada. Se sentir escutada. Gente, se a criança se sente respeitada, escutada, amada, ela vai te respeitar. Ela vai te amar. Ela vai te escutar. Essa é a regra básica. Se as crianças não estão te respeitando, é porque você não tá respeitando essas crianças. Ou porque a família não tá respeitando essas crianças. Então, às vezes, você tá respeitando, mas ela não tá te respeitando. Aí você vai aonde? Vai ter que conversar com a família. E por isso que você precisa estudar e se aprofundar nos estudos pra saber como falar com a família. O que falar com a família. A família não faz por mal. Ela faz porque ela acha que ela tá fazendo melhor pela criança. Mas, às vezes, é uma coisa que você fala e a família já... Nossa, é verdade. Não tinha pensado nisso. A família muda o jogo. A criança vai tá o ano todo muito melhor com você.